E eu moro na outra ponta do Zusa, vou dormir. Queide é cabeça de gelo, que é cabeça de gelo, vida é cabeça de gelo, um reitmáfagas. Jesus, e com essa a gente começa aqui o... o jogo mix. Você falou que você mora em Nova York, né, ou Marcos, sei lá, que você prefere que eu te chame. Nova York é da hora, hein? Já trabalhei aí na... aí perto. No estado, né? Nossa, tinha um karaway, é um bot. Nossa, tinha outro karaway, é um bot. Se eu for pegar uma arma aqui, igual o Olaf Maester, assim, ó, dá só uns Hs tensa agora. É, só que não. É um bot. Não tem como entrar no game só pra dar spec? Não tem, cara. Só tem 12 vagas, já tá lotado, ó. Tá o Favela e o Bira de spec. Ah, galera, sem falar de fotinho de nudes aí, que assim, vocês me colocam numa posição complicada. E o Maquê Lelê tanca o time no mesmo de screen. E eu moro em New Jersey. Fico 40, 50 minis de New York. New Jersey. É, eu... Eu já fui pra New Jersey. Fui assistir o jogo do Giants. É em Jersey, se eu não me engano. Posso estar enganado agora. Mas comprei uma cara. Não é pra ter que comprar uma cara. Cara, a gente mata os caras e a gente ganha um round. É, anti-eco da Cage agora. Não, 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 não. Peraí, peraí. Da Cage, não. É... O... Como é que é? E eu fiquei também na... New Jersey. Uma vez eu... A gente alugou um apartamento lá. Por duas semanas, cara. Quando eu fui pra Nova York. E era mais barato que você pegar hotel, tá ligado? A gente ficou em... Duas, quatro, seis... Seis pessoas. E pagou bem mais barato que pagar um hotel pra cada um, tá ligado? Pegou mais barato que um hotel pra três pessoas, eu acho. Da hora pra caralho. Giants contra quem? Puta. Agora eu já esqueci, velho. Deixa eu ver. O jogo... O jogo foi da hora, mas tava chovendo pra caralho, velho. Agora eu não me lembro quem contra quem foi o jogo. Vou... Vou pedir desculpa, velho. Ele saiu da Nip. Ele foi ficado da Nip com aquele Daywalking Deal. Não quero ser mal educado, mas eu conheço a Shun's... Ah. Caralho. E a da Poo? O time do Scream é o King Win. Vou inventar mais Mook pra ficar em cima da caixa. Será que vai? Não, vai gente fudendo. É, quase, né? A varanda. A varanda. Se passar no Smoke, dá pra utilizar pra pescar por cima dela, tá? Fazer um pezinho aqui. Ele rushou fundo? Rushou fundo, eu acho. Rushou fundo, eu acho que tava com um. Runade. Blending. Arm has been pointed. Terrorists win. É, rapaz. É dinheiro. Como assim, Bad Beat? Sono, brother? Como assim? Não existe sono no nosso calendário, velho. Que tarefa do calendário tem nada a ver. Dicionário. Dex contratou a equipe do MTZ. Agora vamos pra SWC. É fácil contratar. Ah, cara. Sim, com certeza. É fácil contratar. É bem melhor pra eles contratar eles agora do que... Mas olha o vacilo que é MTZ em deixar, tipo, sair esse time. Tá ligado? Pra ver o... Opa. Nossa, carregou. Sair esse time agora. Perder essa oportunidade. É viagem, né? É a mesma oportunidade que a Kabum teve. E a Kabum não aproveitou, tá ligado? Ah, nas costas. A Kabum tinha a oportunidade de ouro, velho. Os caras não queriam... Estavam querendo ser fiéis, manter ali na equipe, né? Foi o Jetson, eu acho... Não, o Jetson é o local. Não, não foi o Jetson. De gelo, Bida é a cabeça de gelo Nugget, é a cabeça de gelo Nego. Sem PC, é a cabeça de gelo todo. Oh, carai. Mundo é a cabeça de gelo. Pô, foi 15 reais que você doou agora. A gente tá achando que você tá dando dois em dois. Porra. Ah, teve um de 10 também, cara. Eu preciso atualizar daqui a pouco, tem que ver quanto que foi no total. Valeu mesmo, Nugget. Boa noite aí, cara. E... Durma com Deus aí. Cuidado pra não ter pesadelos comigo depois. Eu não me responsabilizo por pesadelos comigo depois de assistir minha stream. Cara, eu sou muito citado. Não tem como. Leio os caras aqui como se fosse um livro. Uh! Toma! Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Faca, faca, tem um pra finalizar bem. Uh! Não tem como, rapaz. Ai, velho. Tô vendo só os vac, vac, vac do chat. Sete e oito da manhã agora. Aí é foda, mano. Ui, quase que me... Não tem que ficar, velho. Granite! Tito, sent kakarvaiu e uns cair... Eu não tenho... Vou sacar! Foda! Tem um B Toda vez que vou criar contra-gate vida erro Não sei porquê, pô, aí eu não sei te ajudar Aqui não dá pra plantar, né? Só aqui Esse aqui é o melhor plant que tem Dextail Subbifarigo Oi? Dextail Subbifarigo Legal, foi escuro É tipo Deixa eu ir lá pro fundo Eu não vi que a gente tava quase perdendo o round Tipo, pro cara defusar ali Ele tem que ficar ou olhando pra C4 do lado de baixo Ou ele tem que ficar em cima da caixa, tá ligado? E se ele ficar em cima da caixa Ele tá aberto pra três ângulos Fundo, base CT e varanda Vai ficar até lá na puta que pariu Acordou 55 da manhã, tá louco, mano Eu vou acordar essa manhã Hoje não Minha patente atual, eu tô sem patente atualmente, cara Perdi porque eu não tô jogando muito tempo Mas a minha patente A última patente que eu tava Quando eu parei de jogar matchmaker de verdade Ah, entendi Agora o que eu quis dizer foi Subb Deixa eu ler mensagem de novo Deixa eu Subbifarigo Before I go Beleza Valeu, valeu, Marcos Nugget ou sei lá Quem é que você quer que eu te chame Muito obrigado aí por todas as doações E pelo Subb que você deu aí, velho Pela ajuda É nóis O que que tu tá falando? Gank da Pepeca louca Ô louco Evil Twins E aí, rapaziada? Seja bem-vindo Você tá louco Olha só esse chat Coloridinho Cheio de pepecas Enquanto vai lançando o Bida pela varanda Vai contra a cabeça Não acertou o tiro E toma na cara É, me fudir Me fudir Me fudir Acho que agora vocês me deixaram muito É Muito entusiasmado com esse gank Só deu ruim, velho O que eu tava falando, cara? Tava me respondendo uma pergunta Já esqueci Minha memória é foda, velho Minha memória é foda Também parece uma coisa ou outra Me perco todo, velho Alguém me lembra o que eu tava falando Ai, ai 5x1 Muito obrigado aí, ô André Ô Tchaca Ô Ô Juggs Não sei quem tá por aí É nóis Muito obrigado os dois também Parcerias da SGR Brasil Esse marcado tá de stream De AIM Marcado matou 3 negros, mano Tá falando de marcado de AIM, velho Ele dá de A ainda Ah, minha patente Minha patente Quando eu parei de jogar matchmake Eu não jogo matchmake A série há muito tempo E quando eu parei Era Bigode grosso Muito obrigado aí Por quem Ajudou A lembrar Será que a gente surpreende o cara aqui Mas o cara não vai avançar Amigo no meio O cara não vai avançar escuro Se o cara não avança A gente pede a esquerda atrás Tá na direita Na esquerda A gente faz uma gaianeira aqui Ai Tem um cara na direita também Toma essa gaianeira Na cara, viado Peguei mais um E essa smoke flecha Até o meu time já entrou Tem mais um no meio Ah, não tô falando sozinho Vai ter uma reação hoje Cara, é pra ter sim É pra ter Se tiver um Se eu botar a tela lá E tiver um jogo de patente baixa A gente faz Bigode grosso seria Supreme Um antes do Global Elite Eu não sei falar os nomes Da parada É Global Elite Bigode grosso Galinha 2 Galinha Aí tem xerife Aí tem AK Adesivo no AK Vale mais que arma Eu ganhei essa AK Não Eu ganhei uma AK Red Luminate De presente Um amigo meu Antes de fazer stream E tal Era um Era um cara que depois Virou a ser Não virou Mas ele já era cheatado A gente deu uma chance pra ele E ele voltou a cheatar Então Acabou perdendo A chance que ele teve De jogar Com a gente Ele me deu de presente Essa AK aqui Red Luminate Mas a AK dele Eu utilizei pra postar No SESB Lounge Na época que eu podia Aí eu recebi de volta Essa aqui É porque ela A que volta Não é mesmo Que você deu É pra ter Não restrição assim Pra ter Não restrição assim Como é que a gente pode Pegar a posição Do NBK Me senti maroto Nossa Caramba Não vive Vamos Amanda Nudes Grau 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 Que diabos é Grau Grau Agora o cara Veio Né O viado Chupa Peguei a AK do cara Só de Só de zoa Mas a AK era Era Endiabrada Que diabos de doação Foi essa que eu não entendi Peraí Amanda Nudes Tá Beleza É minha tua prima Amanda Nudes Tem um comando Com uma sambida pelada Na live já Tem um comando aqui Quem quer esse estado O nome dele Ah não vou falar O nome dele Eu não gosto De divulgar cheater De forma alguma Então Tá o cara dentro Do bom Não tá Dois varandas Tá no bom No bom No bom OBS É o que eu faço Estrinho Nossa Tô muito cego Como é que ele não ficou cego Tá lá de fora Vem Vindo pro buraco Ó os caras Tudo botando vida pelada No chat Vocês são safados Né mano Tão de brinques Tão de brinques Joga quantas FPS Ó Deu um tab Pra você dar uma olhadinha Eu com a stream desligada Dá pra jogar uns 300 Mas com a stream ligada Fica 100 e pouco Isso desligando Segura o monitor Né Tem que jogar com o monitor só Com dois monitores Tá muito ruim Deu ruim Deu ruim Que jams é Grau Grau? Sabe o que ela quer? Ela parou Grau Grau Ela quer Grau Subi da rampa, subi da rampa! Já não sou mais um beijo de scout, acertou um tiro. Fundou! Nossa, aí é flash. Tá com um de vidro, cara. Falou! Ele fugiu, mano. Grau, grau. Grau, grau. Faz. Ah, agora que eu vi que diabos era, velho. Aquela carinha. Aí veio grau, grau. What the fuck, velho? Vai, vamos terminar de scout, velho. Saudade de jogar de scout, velho. É o mais divertido do jogo, velho. Me lembra os webstamp de Point Blank. A raça superior de jogos. E FPS. Ah, chuta, mano. Nossa, o Magic tem um de vidro e matou todo mundo, velho. Tô zoando, galera. Nunca joguei Point Blank, não, cara. Nunca joguei Point Blank, não. Tô zoando porque... O jogo que eu jogava antes era o CS 1.6, mas... Arma pulando, o que eu sei é Point Blank. É isso que eu falei. Vamos nessa carinha lane face. Pra mim essa carinha é... Oh, lançou o CF 2.0, é verdade, cara. Tem que largar o CS GO agora. Deixa eu... Deixa eu sair aqui. Vamos jogar um CF 2.0. Qual o jogo que você jogou bastante sem ser CS? Cara, Warcraft... Minha vida foi baseada em três jogos. Warcraft 3, CS... E... Crystal Tale. São os três jogos que eu mais joguei. Minha vida mais velha, né? Quando eu era mais novo eu jogava muito videogame, mas depois... No PC. Olha, esses caras que não vão avançar nunca aqui no fundo. No escuro. Só no fundo. Flashback. Foge viado. Foge viado que eu to te pegando. Volta, volta, volta. A cara não foi pra esquerda aqui não, né? Foi pra fora lá. Porta do meio, porta do meio. Peguei porta. No escuro. Sim, vira. Mais um fora aqui. Tá fora. Eu só fiquei rindo tipo... Cara, pra onde que eu corro daqui? Esse fim de round foi épico. Não vai ficar rindo. Não vai ficar rindo. Eu estou indo melhor. Essa mulotov aí fica quicando nas paredes a rosto. Ai, estou cego pra cara. Ai... 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 Ainda bem que eu tenho um fone da Raze, cara. Se não... Teria morrido pra esse cara. Ainda bem que eu tenho um fone da Raze, cara. Eu não sei o que você jogava tão bem. Cara, eu jogava bem pra caramba, velho. Aí eu e o G5 jogava muito junto. Parei de jogar pra... Alguém teve que fazer isso. Que level class do Crystal Tail. Cara, eu gostava muito de jogar de mago. Mas depende de qual Crystal Tail você está falando, né? Porque eu jogo... Eu joguei Crystal Tail na época que... Antes do... Antes do... Como é que é o nome daquela parada, velho? Renascense, sei lá... Que é a Tier 3, né? Eu jogava na Tier 2 ainda. E aí eu jogava de... De Pyke e de Sacerdote, né? Priest, que era... Era as chaves do meu amigo quando eu comecei a jogar. Eu pegava o chá dele emprestado. Matei o cara. É... Mas aí depois... Depois disso eu comecei a jogar mais de mago. Em BPT. Quando teve BPT eu fiz o mago. Feito a 65. Tem dois B. E um A. Acabou. Eu fui até o level 65 e parei de jogar BPT. Eu joguei o tailandês também. Joguei muito tailandês. E eu joguei também o... Escuro baixo. Eu joguei... Recentemente o que eu mais gostei é o RPT. Que é um servidor privado. Vai vir varando. É o RPT que serviu pra lá. Tem um boneco lá ainda. Um mago 140. Full donate. Terroristas ganham. Joga o pessoal do chat por isso. Mas esse aqui é com o pessoal do chat. A gente convidou o pessoal do chat. Eles estão aqui. Jogando comigo. Quem você acha que vai pra final da série? Cara, ó... Sinceramente eu acho que o Fnatic e o TSM são as duas melhores equipes. Só que... Né... Esse negócio de... Esse campeonato vai ser muito complicado no primeiro dia, cara. Primeiro dia vai ser muito louco. Você pode ou acordar no céu ou no inferno. Ou você termina o dia no céu ou você termina o dia no inferno. Dá pra contar na terra. Céu, terra ou inferno. Tem três... Opções. Será? Então tem céu, terra e inferno. Céu, se você vencer os dois jogos, você já tá na semifinal. A terra, se você vencer um jogo e perder o outro, você vai pra quartas de final. E o inferno, se você perder dois jogos, tá fora. É simplesmente assim. São dois mapas. Dois mapinhas só. Você pode estar de fora do campeonato. Tira o meio B2. Tira o meio B2 já. Tem um varanda ainda, cuidado. Tem um meio, pode ter um... Nossa... CT... É louco esse que eu e o Bindran. É o real no PT? Esse mesmo. Real no PT. Eu era o Dark Sorcerer. É nosso. É, mas eu acho que os favoritos de times hoje são o TSM e o Fnatic, são melhores. Tinha um defuse lá no meião, cara. Ele não pegou o defuse. Você passou por cima do defuse, cara. Você não pegou, velho. Valeu. É, não dava, não dava, não dava. Mas de boa. Você acha que a Cade passa o Fnatic e o Fnatic e o TSM? Cara, eu torço que sim. Eu acho que tem capacidade pra fazer isso. Mas a chance de... É... A porcentagem com certeza vai ser bem menor da Cade de vencer do que do Fnatic. Bem mais fácil o Fnatic e o TSM vencerem deles. Mas eu acho que da Série G a Cade passa, tá ligado? Eu acho que... Pelo menos a Série G a gente consegue vencer e aí coloca a Cade nas quartas de final. E aí enfrenta a C9 e o Luminose. Não. Aí enfrenta o primeiro do grupo, Vertis Pro e o Inverso. Vai entrar B. Tudo aqui... Tudo não, um monte. Peguei no escuro. Ah... O cara beitou o companheiro. Beitou o parceiro, mano. Sabe dizer se vai ter adesivo pra apostar nos times? Não, cara. Na Série C não. Isso é só em Major. 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 Adesivo. Drop de caixa. Gol TV no jogo. É só em Major. Não posso jogar no CS Goalão de Jota Neto. Eu jogava até, mas... Depois dos escândalos de apostas no ICS ano eles proibiram... Qualquer um que... Qualquer jogador e também organizador de torneio, né? Nisso se encaixa... Né? O... A narração. Então... Tô proibido de jogar. Qual a sua resolução? Eu gosto de jogar... Eu gosto de jogar 1920x1080, mas... Eu tô usando uma resolução zoada aqui. Porque eu sou obrigado a usar essa resolução mais zoada. Pra jogar 120 Hz. Tem um meia ainda. Não tem um cara maior que não sai de smoke, não tem? Não. Tava com a sua cara na mão. Vamos ganhar esse round. Vamos ganhar esse round. Voltou B. Voltou mesmo. Voltou A ou B? B. Tem um bom dano e vamos. Nossa. Vamos matar ele e fuso. Eu estou derrubando a bomba. O cara, mano. Perdi pro cara away. Eu acho que é a bomba. Ai... Não confiei, velho. Não confiei. Achei que esse cara tava mais perto. Foi mal. Eu tô de bank, mas... O problema não é isso, cara. Pra jogar 120 Hz. Eu preciso de... Tá com o monitor só. E tem que tá com a resolução zoada. Expliquei agora a pouco, cara. Tô com preguiça de explicar de novo. Help me. Go, go, go! Tô em smoke. Eu tinha smoke? Eu tinha pegado uma smoke no chão? Não vi, cara. C4, meio. Ah, eu tinha pego a smoke junto com... Junto com a Kai, eu acho. A Kai sem querer. Foi fundo. Foi fundo C4. Tô em smoke. Cara, meu pescoço... Meu pescoço tá aqui, cara. Essa... Essa camisa que tá me fudendo, né? Meu pescoço tá em nenhum lugar de sempre. Não perdi ainda aí. Tinha um cara na varanda, velho. Eu vi um ponto de interrogação na varanda. Deploying flashbang. Entrou, né? É. Subi no meio do B3. Ai, ai. Olha... Olha o comeback, velho. Não tem como suprir o verde Do Chrome aqui Mas o tal Como assim, cara? Isso aqui Comprou o PC Eu montou o PC Cara, eu, nenhum dos dois Na verdade os dois, mas não é um PC É um notebook É um notebook da Alienware Tem as configurações dele aqui embaixo E aqui embaixo também tem um link É, da Super Contadores Que é uma loja aqui de Floripa, cara, de PC Os caras são bem responsa E aí se você quiser comprar lá, tem até uma série Biddle Que é mais voltada pro CSGO Um PCzão Não só pro CSGO, na verdade, né Mas pra os jogos da Moreira de Internidade Se tiver uma graminha pra gastar, dá pra jogar bem tranquilo Se passou varanda, foi no wall Agora tem varanda, tem varanda Alp Dois varanda Nossa, eu sou da de jogar bem scout, velho Não jogo mais essa bosta Vou avançar meio aqui nesse rádio Ok Era um reflexo verde na sua cabeça Ah, tá Meu cabelo Eu pintei meu cabelo de verde Não, mas é Sei lá, eu não consigo me Mentira, velho Nossa Corre, tipo Deu ruim Mas eu sei fazer smoke do fundo ainda Tipo aqui, assim, né Yes, man Nossa Subi o varanda Antes ao meio Antes ao meio C4, meio Dois 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 Ah, não Quebrou a linha de smoke do meio Narraram o meio Deu em agosto Provavelmente sim, cara As clientes que tem a venda na GA Store Podem ser personalizadas com o nome do empreendedor Acho que não, cara Manda um e-mail pra GA Pra você saber melhor certinho, cara Mas acho que só se você comprar 5 Você pode comprar personalizado Posso te pedir uma coisa Quando você for fazer na ração Use o comando C Bob Amt Não suporto ver a arma Cara, eu não vou mudar isso da arma, não, brother Eu não vou mudar O 120 Eu não vou mudar esse comando Pra arma não correr, né Como é que eu não disse? Bob MT Não, não é isso, não L Lower MT 21 Você quer que ela fique parada Mas, cara É o padrão, cara Do jogo É o padrão do jogo Assim, eu não mudei E não vou mudar, tá ligado? A narração tem que ser Alguma coisa parecida Com o que todo mundo tem Disponível, tá ligado? Não o que você prefere Então Viu o modo Eu nunca mudei O negócio Eu nunca mudei Pro padrão Meio limpo Esquina limpa Esquina limpa Mas tá fundo todo mundo Tá passando pro Bob já? Já Tem um escuro baixo Só um Nossa, deu Eu acredito que esse cara ia recuar Plantando Deu ruim Deu ruim Vida Manda um abraço Um abraço pro rap Parceiro meu Maluco Acompanha Não consegui ver até o final Acabou passando direto no chat Mas um salve pro rap Ah, parceiro meu Maluco Acompanha você direto É isso Agora consegui ler Salve pra ele Qual o site Qual o site que dá pra postar No jogo do Vídeo Explorou contra o Luminor A este game Provavelmente Ssgolange Se não tiver agora Vai ter depois Pra postar Nossa, tinha tomado Essa virada Como assim? Deixar um smoke C aqui Deixar um smoke We are doing this T4B B, B, B Passou Amei 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 Faz aquele pix do smoke Do fundo Faço sim Pode fazer um Ah Dá pra forçar Pode fazer Fazer quando tiver um smoke Eu faço Como faz pra acordar assim na manhã Faz igual eu Faz igual eu Não dorme até de noite E aí você dorme E acorda Cedinho Mais um fono Mais um fono Não Deu ruim Não me ignora Manda colar Colar de beijinho No meu cupinho Manda colar de beijinho No meu cupido obeso E a colar de beijinho What the fuck Vai passar a caída Vai passar a caída A smoke é tipo assim Vou fazer agora já Direto Antes que eu esqueça Você vem Você sobe na caixa Você vem aqui Sobe aqui Fica aqui no cantinho Beleza Aí você bota a mira pra cima Na altura dessa Quininha ali E aqui no meio E aqui no meio das paradas Aí você pega um pezinho E você vai embora Pra varanda Eficiência E aí você chega na varanda Faz uma flecha Aqui Aí você pega o player Na esquina Você olha o caso Escuro baixo Você bula Pra pegar ele Acerta o tiro no pé Erra o tiro na cabeça Acerta no ombro Tem um miado no escuro Miado Não viado Pode ser que seja viado Também Não sei Ah Banana miado Banana miado Escuro baixo Subiu Foi B Entrou B C4 Tem um varanda aí Cuidado Tem outro Eu escuro Varanda Última Vai cair Vai tá no ar Tava na varanda Agora a questão é se ele caiu Ou não caiu Mas na restrição Eu vou ver depois Quando acabar esse jogo aqui Eu vejo se tem Algum jogo Patente baixo Pra gente na raça Se não tiver Paciência Softena de ra Obrigado Quem sabe do mundo Mandei um Softena de ra Aqui pro cara Cuida que tem Um dos caras Vindo aí Na raça Deu ruim Deu ruim Deu ruim Corre brother Eu ruim Errei tudo Três fundos Comendo buraco Estão comendo Pra passar Quatro fundos C4 Jaqueline Jaqueline Valeu 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 Entregou 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 Você né Macaro Quem pergunta É sempre o cara Que entrega Vamos fazer uma estratégia Da hora Segue ao meio Segue ao meio Vamos pra uma arma boa Eu vou esmocar Ela tipo No meio Do caminho A gente vai Pra lá Espera A smoker Estourar Isso time Boa Mais uma esquina Agora Agora nós Come fundo Nas costas Cara Vambora Peraí Deu ruim Fiz uma flash Antes Mãozinho Testa no vermelho No azul No azul Vermelho De onde Que eu ia tirar Vermelho Dessa poça Olha o time Aqui Oi E aí Parceiro Tá na varanda Eu acho Deploying smoke Deploying flashbang Tá na Mas é Cansei Valeu 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 Vamos ver se a gente tem agora Pra fazer um Na rua